É, na... Eu acho que esse clima da Copa já traz uma festividade pra cidade. Não do carnaval, mas uma festividade que instaura-se na cidade. Interessante é essa quebra que a gente faz no táxi. De levantar as coisas, né, assim, as brasilidades, o calor humano, a simpatia do brasileiro. E depois quebrar com isso. Ganhar eles nesse momento, que não é difícil. O brasileiro realmente é muito aberto, gosta de abraçar, gosta de estar junto. Entra no jogo demais. Compra muito o nosso jogo. E quebrar é o mais interessante. Depois vir com uma coisa mais radical, essa proposta mais radical nossa. Um abraço brasileiro, exatamente. E eu ainda faço um grito de guerra. De levantar esse orgulho das pessoas. Eu sou brasileiro. Pra gritar muito forte, junto com essas pessoas que, da primeira vista, são desconhecidos. Como brasileiro, a gente faz o sorriso do brasileiro. O carisma, eu já falei. Do brasileiro ser bonito. Do povo brasileiro, né, da... Uma das raças mais bonitas. A gente faz do... Ironizando a fome, a miséria que ainda tem, a política que tá, assim, cada vez mais absurdamente nojenta. Mas as pessoas, mesmo assim, sorriem e se cumprimentam e estão de bem com o país. E curtem a Copa do Mundo, curtem a festa que é imposta pra gente. É... É complicado. Se for aprofundar bastante nisso... Se eu for... No raso, eu não sou, não. Orgulhoso, não. Mas aprofundando um pouco, eu vou me sentindo orgulhoso de algumas coisas. De algumas, assim, de realidades. De pessoas mais... Que eu nem convivo tanto, mas... Pessoas miseráveis, pessoas sem teto, pessoas... É... E que lutam e que... E que dão muito pro país e o país só ferra, só imposto e... Dessas pessoas eu sinto orgulho. Do brasileiro eu sinto orgulho. Do país em geral, nem tanto. É a polícia complicada. A polícia perdeu toda a... De ordem não tem mais nada, eu acho. A ordem se perdeu totalmente. É... As Copas das Confederações foram a maior prova disso. É... Tá uma coisa meio... É quem a gente deveria confiar. E eu acho que talvez uma das pessoas que eu menos confio... São eles. Em determinados momentos... Eu me sinto muito acuado. Muito... É... Olhar de julgamento mesmo. Nessa Copa do Mundo. Agora, quando eles fecharam a Praça Sete. E eu fui passar pra... Pra imprimir os papéis aqui da agência Rambo. E... Eles olham de baixo em cima. E pararam uma pessoa do lado. Sem mais nem porquê. Porque a pessoa estava toda de preto. E incitando o racismo e o medo nas pessoas. O medo tá instaurado. Eles conseguiram. Mas sem ordem nenhuma. Na polícia eu uso muito esse lance do... Do orgulho. De buscar a pessoa no mais íntimo assim. Por que que você tem orgulho? O que que você faz de bom pro seu país? Vou buscando essas chaves de conexão com a pessoa. No mais pessoal dela mesmo. Porque... Querendo ou não. A exposição. A gente coloca a pessoa num... Não deixa o espectador muito livre. No sentido de que ele tem que participar. Ele pode negar o jogo. Mas negando o jogo ele também tá participando. Então... Essas chaves de conexão com ele. O mais pessoal possível. O nome dele. O que que ele faz de bom pro país. O que... Onde ele mora. Se ele tem orgulho do país. Se ele tem orgulho de onde ele nasceu. Se ele tem orgulho da polícia dele. Se ele tem orgulho dos políticos dele. Trazendo ele mais pro pessoal mesmo. O lance foi muito... Muito... Intenso corporalmente. Mas a gente fazia muitas rodas de... O que que você... Segredos pra contar. Fazia muito... Medos que você tem. Da política. A gente foi levantando assuntos. O ambiente já tá instaurado. Então é fácil de... De se levantar. Sai na rua ali agora. Você vai ver... Trinta, cinquenta policiais. E num... Com aqueles escudos do choque. Às vezes eles até batem no... No escudo deles. Então assim. O negócio já tá instaurado. É só buscar mesmo. Acho que... Só pegar o que já tá aqui. Acho que a Jade entrou nesse... Ela viu que essa coisa já tá instaurada. Muito instaurada aqui. Por causa da Copa do Mundo. E... Ela só deu as chaves pra gente ligar as... Pegar essas alavancas. Tiveram três. Uma foi uma senhora que... Que o tempo inteiro ela falava que era brasileira. Que ela sentia orgulho. Aí eu perguntei pra ela o que que ela faz de bom pro país dela. Ela só começou a falar comigo em francês. Ela só falava em francês. Ela me deu tchau. Ela saiu da porta falando em francês. O outro... Foi uma... Uma pessoa que passava na rua aqui da Funarte. Que veio assistir a exposição. E eu perguntei pra ela o que ela faz de bom pro país dela. E o olho dela encheu de lágrima. E ela respondeu com a cabeça. Que nada. Não. Fez um não com a cabeça. E... E a terceira pessoa... Foram amigos que vieram. E eles... O tempo inteiro eles eram muito... Enfrentavam. Batiam de frente. É... E isso foi muito legal. Jogar com isso. Jogar com... Eles estavam de verdade ali. Atuando. Né? São amigos do teatro. Atuando. Mas... Mas foi muito interessante esse... Pra mim foi o máximo do... Da interação. Eles interagiam mesmo. Falavam. Discutiam. E... Encontrar o jogo aí foi muito legal. É tão intenso assim. Não. Eu já fiz performance. Fiz na rua. Mas era uma coisa que modifica... Não é aquela performance que modifica o espaço. Né? Assim. O espaço comum. Mas... Dessa interação e... E essa coisa mais intensa. Assim não. Ah. Os primeiros carnavais eram com a família. Família ia pra um sítio no Rio. Iam todos pra esse sítio e... Se fantasiavam. Jogavam confete. Pulavam carnaval. Era muito pequeno. Eu sempre gostei muito de dançar. Então eu dançava nas festas. Carnaval pra mim era dança. Era dançar. Até mais velho assim. Mais velho que eu falo. Dez anos. Nove anos. Que eu também fui pra outros carnavais. Bahia. Eu também dançava. Lembrança que eu tenho. Mas é essa mesmo. Nunca fui... Completamente apaixonado pelo carnaval, não. Mas eu acho que... Mais por essa... É meio triste, eu acho, o carnaval. E os tempos que é alegre é... É meio depressivo. É meio... Sei. É triste. É, mas é uma liberdade imposta. Uma liberdade... Não vejo muita verdade, não. Tem quatro dias pra você fazer o que você não faz nos outros dias. Aí os homens se vestem de mulher. Os mais homofóbicos possíveis se vestem de mulher. E nesses quatro dias eles não têm preconceito. Nesses quatro dias todo mundo é alegre e... E todo mundo se pega, se beija. E eu não vejo muita verdade, não. Não sei se liberdade. Acho que é uma mentira. Carnaval.